Em 2018, o governo federal vai ampliar os investimentos do Minha Casa Minha Vida. A informação é do ministro das cidades, Alexandre Baldi. Ele foi o convidado do programa Por Dentro do Governo dessa semana. Confira. O governo federal, através de determinação do presidente Michel Temer, voltou a investir nos programas do Minha Casa Minha Vida, regularizando todos os pagamentos. Não há atrasos por parte do programa Minha Casa Minha Vida hoje com as empresas, com aqueles que constroem as habitações por todo o Brasil. E, fundamentalmente, voltou-se a contratar, especialmente para a população que mais precisa do programa, que é a população de baixa renda, com renda familiar em até R$ 1.800, que neste ano já foram disponibilizados 100 mil unidades. Você imagina que ficamos dois anos com o programa suspendido nessa faixa da população que realmente mais precisa. E que, neste ano, já 100 mil unidades já foram colocadas nos sistemas de contratação. E, ao início de 2018, mais outras serão ainda disponibilizadas para que os investimentos em 2018 possam ser ampliados e o programa Minha Casa Minha Vida, em todas as faixas, consigam chegar a todos que efetivamente precisam. Minha Casa Minha Vida